O Brasil abriu o debate da 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Evento que reúne líderes de 193 países e trava os grandes e principais debates do mundo. Logo ao iniciar o discurso, Lula cobrou de lideranças políticas mais diálogo e engajamento no enfrentamento dos desafios internacionais. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que elevam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Lula também voltou a criticar a existência de conflitos armados. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo nono ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força sem amparo no direito internacional está se tornando a regra. E falou da crise climática global e das ações do seu governo para enfrentá-la. Além de enfrentar o desafio da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpe legal e com o crime organizado. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030. Não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas, comunidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas. Nossa visão de desenvolvimento sustentável está alicerçada no potencial da bioeconomia. O Brasil sediará a COP30 em 2025, convicto de que o multilateralismo é o único caminho para superar a urgência climática. Na abertura da sessão de debates da Assembleia Geral, o presidente Lula defendeu que o futuro global depende da construção de um Estado sustentável, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação. Ele voltou a afirmar que o combate à fome depende de decisão política e cobrou a tributação global dos países mais ricos. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos dois anos. A fortuna dos cinco principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há dois meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial, 733 milhões de pessoas estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. O presidente brasileiro também voltou a pedir a reforma da ONU. Prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma presente. Apenas quatro emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de algum dos desafios mais premente da humanidade. Na fundação da ONU éramos 51 países, hoje somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais desvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de fórum universal. Segundo Lula, para tornar a ONU mais eficaz e representativa, é preciso travar uma discussão nos principais fóruns mundiais. Vamos promover essa discussão de forma transparente, em consulta no G77, no G20, nos BRICS, na CELAC, no CARICOM e tantos outros espaços que existem para discutir. Não tem ilusões sobre a complexidade de uma reforma como essa, que enfrentará interesses cristalizados de manutenção do status quo. Exigirá enorme esforço de negociação, mas essa é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. A vontade da maioria pode persuadir os que se apegam às expressões cruas dos mecanismos de poder. Neste plenário, eu couro as aspirações de toda a humanidade. Aqui, travamos os grandes debates do mundo. Neste fórum, buscamos as respostas para os problemas que afligem o planeta. Recai sobre a Assembleia Geral, expressão maior do multilateralismo. A missão de pavimentar o caminho para o futuro. Muito obrigado e boa sorte.